E aí rapaziada, estou aqui para reagir a partida que tivemos entre França e Cazaquistão Pelas eliminatórias da Copa, né? E é isso, vamos ao vídeo E aí, escalação da França E aí, bola rolando E aí, rapaziada, sentou o cruzamento da W7 Tudo demais Mbappé 1x0 para a França Aos 5 minutos de jogo Benzema da linha de futebol cruzou, Mbappé escorou França, 1x0 no Cazaquistão Foi tão rápido que eu nem percebi E aí, mais França Pera, estou aqui sem goleiro Mbappé de novo, marcando mais um E ampliando para França França, 2 Cazaquistão, 0 Aos 11 Aos 5, aos 11 Só queria saber ver o lance quando o goleiro saiu Se a defesa estava toda ali ainda Mas enfim E aí, mais França Aos 5 e aos 11, França 2 e 0 E aí, mais França Estou montando o cruzamento E aí, mais França cruzamento E aí, mais França cruzamento Tudo niga chegou Olha o toque de Mbappé E aí, mais França e é mais francesa comando não alcançou já tava fora também quando ele chegou e aí cruzamento e Mbappé de cabeça 61 francesa 3 casacitão 0 Mbappé de cabeça hat-trick de Kylian Mbappé a gente não tá acostumado a ver gol de cabeça dele a lá Cristiano Ronaldo a Mbappé cruzou na zaga sem necessidade do Cabeçantei mas é isso show de Mbappé e aí já no segundo tempo tá no 3x0 comigo mesmo para a França e aí cruzamento Benemar e deu falta de Benemar no goleiro e ele usa a mão mesmo falta e aí tava boa jogada cruzou para Benemar e mais um gol para a França aos 10 de segundo tempo ou seja aos 55 de jogo França 4 casacitão 0 e aí aos 58 e para pensar na cara do Goitogô para Benemar mais um França 5 a 0 e a luz aí apagou mais um pouco de novo Headtrick de Mbappé e doblete de Benemar e aí cruzar bem e aí vou contra e aí e aí e aí e aí e aí três mesmo e aí 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 a França 8 ela estão 0 4 bom de ele vai ter um pouco aí e aí e aí a França vez eu 8 a 0 como casaquistão e garantir a vaga para Copa do Mundo de 2022 aí a franca que estava ali no grupo D 15 pontos, 7 jogos 4 vitórias e 3 empates A segunda é Finlândia com 11 pontos Terceira Ucrânia E aí com 9 E é isso, a França massacrou o Cazaquistão Grande jogo Tudo bem que é o Cazaquistão Porém, 8x0 não é um resultado Que a gente está acostumado a ver mais Antigamente tinha mais resultados Assim largos Hoje em dia nem tanto Muitas seleções que antes eram pequenas Vem melhorando com o tempo E a gente não vê assim tão Resultado de 6, 7 A gente ainda vê 4x0, 5x0 Mas 8x0 não é tão comum mais E sem dúvida nenhuma O destaque do jogo é para aquele que fez 4 gols, tirou assistência Kylian Mbappé, fez gol de cabeça E tudo que é dito aí Ele que é baixinho, conseguiu fazer um golaço de cabeça Pareceu muito com um gol do Cristiano Ronaldo E é isso França 8x0 no Cazaquistão E Copa do Mundo aí, garantida Para 2022, ano que vem Algumas seleções já estão classificadas Brasil também, já está classificado Alemanha Enfim, vai ser uma grande Copa do Mundo E a França vai em busca do seu terceiro título de Copa E do seu segundo seguido Que é a atual campeã da Copa E é isso, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal E é isso, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E é isso, eu vou ficando por aqui E é isso, eu vou ficando por aqui E é isso, eu vou ficando por aqui